E as orelhas da Minnie? Estão aí todas, não estão? O quê? As orelhas da Minnie. Não, da Minnie, da Minnie. Da Minnie. Da Minnie. Quer ver a orelha? Quer ver a... Não, as orelhas. Ah, quer dizer, quisesse ver a borboleta também. Não, não, não. Tem tatuagens. Ah, tenho. Tenho aqui uma borboleta. Não tem nada. Tenho, tenho. O quê? No pipi? Ah, sim. Está aí. Mas às vezes voa, não? Hã? Às vezes voa. Ah, boa? Ai, não é para... Não, não é? É, mas essa não se pode ver. Lá. Ah, susto. Que é assim? Tente tremi. Pensei que ia dizer, pobre senhora. Não, mas mostre lá das mãos. Tem um coraçãozinho. É. É do seu abílio. As minhas batidas. As suas batidas? São as suas batidas? É. É. É, eu não acelerava. Já dá. É, não é? Electrocardiograma, mais. Fé? As pombinhas. Falta aqui um sem um A. É, fé. Para ficar aqui. Que é fé? Café, é. Ou chá, ou leite. E as pombinhas? É. É. É, de Catrina. As pombinhas da Catrina. Eu também. É a coroa? Que é a minha coroa? Preciso de uma rainha. Despeço-me uma garalha. Quero que levante aqui as outras. Ah, tem mais. Olha. Olá, bom. Ah, desculpa lá. Desculpa lá. Obrigado. Peço desculpa. Pai e mãe, interno a saudade. Muito bem. Umas andorinhas também. E aqui em francês. Je vais en quand je suis à lui dire, je n'ai rien dit. Muito bem. Pode baixar. Pode respirar fundo. Isto foi só para as pessoas. Isto é uma análise médica. Respire fundo outra vez. Muito bem. Está ótimo. Sandra, não estava à espera de apanhar uma mulher que me mostrasse as mamas no jardim de alfândido. Poder apanhar. Se eu pudesse apostar, ser assim. Ah, mas senhora, um dia mostra-te as mamas no jardim de alfândido. Mas quero ver o bico. Até o bico lhe mostra. Se quer ver o bico. Um bico assim. Tem. Tem. Não tem, mano. Tem. Tem esse engrandalhão. Tem. Tem esse engrandalhão. Mas quer eu ver? Hum, fala bem. Já vi. Já viu? Já. É, primeiramente. Está bem. Está bem. Boa noite. Nunca apanhou a cima como que desce assim. Ah, caralho. Nunca apanhei. Fizeste aquela louca. Não te gostei. Ah, pá, eu não te gostei. O pior é que eu não te gostei. Mas ainda estão cozinhas. Tão cozinhas. Não são velhas, mas ainda é cozinha. Pois é. O que acontece pela primeira vez num programa do Terra Nossa. Primeira vez já fizemos 15 milhões de programas. O que acontece? Vi uma mama. Uma mama. Cassandra. E muito bem, mostrou-me uma maminha. Uma maminha. Achei bem. Muito bem. Nunca me tinha acontecido. Mas sempre que eu vi, e desculpem se eu era criança, assim, mas tenho que explicar isto. Sempre que eu vi uma maminha a uma senhora, já vi duas ou três. Ah, pá, tinha um contexto. Umas flores, fui jantar. Consigo, não aconteceu, e eu fui de propósito. Comprar umas flores, pelo menos para lhe dar. Sandra. Oh, Sandra. Oh, Guilherme. Oh, Sandra. Muito obrigada. Muito obrigada. O que era o que faltava, eu lhe ver as mamas e nós lhe vamos fazer o outro. Acho que é o mínimo. Muito obrigada. E temos para cá um jantarinho um dia destes. Fazemos ao contrário. Normalmente é flor, jantar e uma mama. Consigo, foi uma mama, e agora flores, e vamos jantar. Pronto. É pá, mas estão entregues. Muito obrigada. Oh, Sandra, e bonito seio, também lhe devo dizer. Acho que. Pronto. Tem um bonito seio. Sim, senhora, talvez o seio mais bonito que eu vi na alfândega da fé. E hoje, e hoje não vi muito. Obrigado.